Música Boa tarde, começa agora mais um programa Água, um bem precioso. No último domingo, nosso programa mostrou projetos sempre separados, águas pluviais e esgotos. Vamos rever um trechinho? Música Seja muito bem-vindo à Bragança Palmista. A cidade poesia que faz parte do Circuito das Águas. A população, segundo o censo de 2010, é de 146 mil bragantinos. Música Um dos cartões postais da cidade é o Lago do Taboão, onde se pode fazer longas caminhadas e praticar esportes. Música Foi aqui em Bragança que começou a parceria entre a Sabesp e a Prefeitura do Município. O projeto foi idealizado visando melhorar a operação dos sistemas de esgotos e águas pluviais e também minimizar os impactos ao meio ambiente. Música O projeto Sempre Separados foi criado por um grupo de trabalho, com representantes da Gerência de Operação e Manutenção de Esgotos da Sabesp, juntamente com a Divisão de Fiscalização Ambiental e Secretaria Municipal de Saúde. Música Luiz, como surgiu o projeto Sempre Separados? O projeto Sempre Separados surgiu da necessidade de uso correto das redes coletoras de esgoto, que são operadas pela Sabesp, e também pelo uso correto das galerias de águas pluviais, que são de responsabilidade da Prefeitura. Qual a diferença entre os dois? Eles não podem se misturar? As redes coletoras de esgoto, elas são projetadas para pequenas vazões, que é só a vazão do esgoto doméstico ou industrial. E as galerias de águas pluviais, elas suportam maiores vazões, porque elas têm que conduzir a água de chuva que ocorre no município, e outras águas também. O programa de hoje vai mostrar a estrutura da Central de Atendimento da Sabesp, como funciona o trabalho de profissionais que atendem cerca de 15 mil ligações por dia. Você também vai conhecer como a Sabesp está inovando no processo de relacionamento com o cliente. A Sabesp é uma empresa que privilegia a excelência no relacionamento com os clientes. O resultado desse trabalho é refletido nos altos índices de satisfação dos consumidores. Em novembro de 1979, surgiu no Brasil o Código Nacional de Saneamento, por meio da utilização do número telefônico 195. No mesmo ano, a Sabesp criou seu próprio sistema de atendimento telefônico e foi a primeira empresa do setor no país a implantar esse tipo de atendimento para serviços operacionais e emergenciais. Hoje, a Central recebe cerca de 500 mil ligações por mês. E 100% dos clientes são atendidos em até um minuto. Com profissionais altamente qualificados e suporte tecnológico, a Sabesp garante atendimento telefônico de qualidade, que segue as melhores práticas adotadas no mercado. A satisfação dos consumidores da Sabesp aumentou de 79% em 2009 para 92% em 2011. Além disso, a Sabesp também possui a melhor taxa de problemas solucionados no ranking do PROCON, com quase 95%. Marcelo, quantos municípios são atendidos pela Sabesp? Bom, a Sabesp atende hoje 363 municípios no estado de São Paulo, atendendo 27 milhões de habitantes. Aqui, na região metropolitana, onde vocês estão visitando a Central de Atendimento, a gente atende, é responsável pelo atendimento de 32 municípios, correspondendo a 17 milhões de habitantes nesta região. E como a tecnologia ajudou a melhorar o atendimento de vocês? Bom, hoje a tecnologia está presente em tudo que a gente faz, né? Por exemplo, eu acho que o ponto mais importante no relacionamento com o cliente foi personalizar a relação com o cliente, né? Hoje, por exemplo, se o cliente liga aqui na Central de Atendimento Telefônico, na hora que ele liga e o atendente recebe essa ligação, ele já traz automaticamente todo o histórico de atendimento ao cliente, né? Todo o histórico, todas as ligações que esse cliente fez e incidências, demandas que ele fez anteriormente. Isso facilita o relacionamento, a conversa com o cliente, não fazendo como se fosse um primeiro contato. E quais são os principais canais de atendimento ao consumidor? Bom, além da Central de Atendimento Telefônico, nós temos ainda a agência virtual, é disponível no site Sabesp. Temos também as agências de atendimento pessoal, que totaliza os 370 agências no estado de São Paulo. Temos ainda o Poupa Tempo, que é uma parceria com o governo do estado. E também o técnico de atendimento comercial externo, que é o nosso técnico que visita mensalmente os nossos clientes, levando, fazendo apuração de consumo, apuração e orientação com o consumo, e também oferecendo serviços adicionais para o nosso cliente. Quer dizer, então não tem como eu não achar vocês, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum, não tem. Como foi criado o sistema de envio de mensagens eletrônicas da Sabesp? Bom, nós implantamos o SMS e a mensagem fonada para um melhor atendimento ao cliente, para uma postura proativa da Sabesp com relação aos nossos clientes. Por exemplo, no eventual manutenção planejada, nós informamos antecipadamente ao cliente que vai haver um serviço a ser executado naquele momento, e possibilitando assim ele se preparar para esse evento sem grandes transtornos. Não ser pego de surpresa. Não ser pego de surpresa. Mas para isso é muito importante que nossos clientes atualizem seu cadastro na empresa. Através dos canais de comunicação que eu citei agora há pouco, é importante que eles entrem em contato com a gente, atualizem seu cadastro, e aí, sempre que houver um serviço operacional comercial, nós informaremos antecipadamente, sempre que possível, a esse cliente, facilitando um pouco a sua vida. E a Central de Atendimento da Sabesp também já ganhou alguns prêmios, né, Marcelo? Quais foram? Sim. O Prêmio do Consumidor Moderno em Excelência de Gestão na Prestação de Serviço ao Cliente e também o Selo de Ética Aprobável. A Sabesp foi a primeira empresa pública a conquistar esse título que garante a privacidade do cliente em respeito na qualidade da informação. São 15 mil atendimentos por dia, um número que impressiona, mas que não assusta a Sabesp. Os profissionais estão preparados para solucionar qualquer tipo de problema e ajudar os consumidores a tirar todas as dúvidas. Fábio, quantos profissionais trabalham aqui na Central? A Sabesp possui duas centrais de atendimento. Uma que atende os clientes do litoral e do interior e outra que atende a região metropolitana de São Paulo, que é essa que nós temos aqui. Nós temos mais de 500 colaboradores que são responsáveis por manter a disponibilidade e a qualidade do atendimento da região metropolitana. A Central funciona 24 horas, não para nunca? É, é isso mesmo. A Central funciona 24 horas. Todos os canais de atendimento são gratuitos. Nós temos turnos entre os atendentes, eles trabalham 6 horas e roda 24 horas. Então, se o cliente necessitar entrar em contato com a Sabesp, pode fazê-lo a qualquer momento. E como funciona? Todos esses funcionários passam por algum treinamento? O treinamento, para nós, é coisa séria. Além da utilização de ferramentas modernas e da melhoria constante do processo dentro da Sabesp, nós temos atendentes mais experientes e capacitados para treinar nossos atendentes. Nós acreditamos que, se nós dermos capacitação, valorizar e incentivar o crescimento dos funcionários, nós teremos excelência no atendimento. E qual o fluxo do processo de atendimento ao cliente? O cliente pode, através de qualquer um dos canais de atendimento da Sabesp, entrar em contato e expor a sua necessidade, qual que é a situação, a ocorrência. O atendente vai diagnosticar qual que é o melhor atendimento, o melhor acatamento. Ele pode imediatamente solucionar o problema, se for uma questão referente a uma conta, alguma dúvida, ou ele pode encaminhar uma equipe até o local, para estar fazendo a orientação do cliente ou mesmo a solução do problema. Quais são as principais solicitações? As mais comuns? As solicitações mais comuns que nós recebemos na central de atendimento são solicitações de ligação de água, ligação de esgoto, uma dúvida sobre conta, um esclarecimento de valor de conta, uma emissão de uma segunda via ou mesmo informações sobre o abastecimento de água na sua residência. Depois que o funcionário registra o atendimento no sistema, o que acontece? Os serviços após executados, eles são pesquisados. Então a nossa central de atendimento liga para o cliente para verificar como foi a prestação de serviço, a qualidade do serviço executado. Hoje o nosso índice de satisfação com o cliente com a prestação de serviço local é superior a 90%. Nós também, além dos funcionários próprios, nós temos uma parceria com entidades que trabalham a inclusão dos deficientes físicos. Nós temos, inclusive, a Sabesp, principalmente para os cadeirantes, instalou o PA no atendimento na residência do cadeirante, que facilita e ele não precisa ter o deslocamento na cidade. Ele pode trabalhar de casa? Pode trabalhar de casa. Sabesp, Helene, boa tarde. Alguém fala, por gentileza? Helene, você estava há um ano desempregada. Como aconteceu o seu primeiro contato com a Sabesp? Meu contato foi através da AME, que é Amigos Metroviários dos Excepcionais. É uma associação. Isso, eu enviei o meu currículo, aí eles entraram em contato comigo falando dessa vaga para fazer o teletrabalho, que é o trabalho remoto. Trabalhar de casa, é isso que você queria? Você já tinha tido essa experiência antes? Já. E aí? É bom, porque eu dependo muito das pessoas para estar me locomovendo, para sair. Então, o trabalho em casa, para mim, é muito melhor. Qual é a sua carga horária de trabalho e qual exatamente a sua função? São seis horas, das nove às quinze. E eu faço a parte de atendimento operacional, que é um nove e cinco. Então, o seu trabalho aqui é exatamente o trabalho da central, lá da sede da saúde? O mesmo, o mesmo trabalho. As pessoas ligam? Fazem a solicitação, aí eu faço o encaminhamento, faço o pedido. Aí é registrado e vai para a equipe do Polo para verificar o que está acontecendo, se é vazamento, aí vai ser feito o conserto. A mesma coisa que faz lá, eu faço aqui. E como é trabalhar dentro da sua própria casa? Você tem que ter disciplina. Tem que ter foco. É, disciplina. É a mesma coisa, eu estou lá na Sabesp das nove às três. Eu não posso respeitar meus horários de pausa. E a regra que é lá, é regra em casa. Não atendo o telefone, eu estou só na PA, só no posto de atendimento. A Helene é contratada da Sabesp há mais ou menos um mês, né? Isso. Nesse pouco tempo, você já pode dizer o que mudou, assim, na sua rotina, na sua vida? Eu me sinto útil, entendeu? Mais do que... Vai, eu sou útil em casa, eu faço algumas coisas, mas você trabalhando é diferente. Então isso, para mim, é muito importante. Você está se sentindo respeitada. Sim. Senhor Sérgio, algo mais que eu possa ajudar? Agradecemos o contato. Uma boa tarde. Agora nós vamos acompanhar o passo a passo do atendimento da Sabesp. Desde o momento em que o funcionário recebe uma ligação aqui na central, até a solução do problema, na residência do consumidor. Sabesp, Eder, boa tarde. O que eu posso ajudá-la? É reclamação sobre um vazamento na minha casa. A senhora saberia me dizer se ele se localiza na rua, na calçada? No portão da entrada, logo lá na entrada. Bom, depois que a dona Lúcia ligou para a central de atendimento, a solicitação foi encaminhada para uma unidade operacional e uma equipe da Sabesp foi acionada. Olha aqui, eles estão chegando. Aqui na casa dela para resolver o problema. Música 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 Dona Lúcia, o que aconteceu aqui na casa da senhora? Nós estamos com um vazamento no registro de entrada e ligamos hoje para a Sabesp. Já está fazendo umas duas semanas esse vazamento. Vocês decidiram ligar hoje? É, hoje. Como eles receberam a chamada da senhora? Receberam prontamente. Foram muito atenciosos no atendimento e já vieram para cá. A senhora já tinha utilizado o serviço da Sabesp anteriormente? Já, já tinha. E eles sempre foram muito atenciosos quando precisei do serviço deles. E assim terminamos o programa de hoje. Domingo que vem estaremos de volta com mais um episódio de Água, um bem precioso. Uma ótima semana para todos vocês e até o próximo programa aqui na Rede TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus